O Dia Mundial da Terra celebra-se esta segunda-feira em mais de 190 países. O tema deste ano é planeta versus plástico. A ONG The Ocean Cleanup anunciou que fez a maior captura de sempre de plástico no rio Las Vacas, na Guatemala, tendo sido necessários 262 camiões de lixo para transportar os resíduos que se encontravam no rio. Você não pode sair do plástico do oceano. Você pode retirar plástico no rio. Você pode coletá-los de plásticos ou de riverbanks, mas uma vez que está no oceano, é perdido, porque muita coisa passa para o seaflo, ou passa para o plástico no rio, onde ninguém vive. Também um novo relatório da ONG Worldwide Fund for Nature, realizado por cientistas na Alemanha, prevê que a poluição dos oceanos por plástico possa quadruplicar até 2050. Os investigadores descobriram que as concentrações de microplásticos se encontram num limiar perigoso no Mediterrâneo, nos mares da China Oriental e Amarelo e no gelo do Mar do Ártico. 88% das espécies marinhas estudadas têm sido afetadas negativamente pelo plástico. O que você não tem muito tempo? A criteria do Mar do Ártico são popular. Vai ser bastante calculado e simplificado para é que estiver e ficou muito frio. Tchau, tchau.